Está começando um maluco na cozinha Ô dona gentilina, tudo bem? Me arruma aí uns dois tomates, um pedacinho de bacon e uma cebola Arruma aí pra mim, tomate, cebola e bacon Depois eu mando um pouquinho do prato delicioso que eu vou fazer aí pra senhora E o neto barulhento daquela moto que faz Já saiu, né? Não está aí mais não, né? Então beleza Dedé da poica, segura a poica que eu seguro o bacurim Se a poica se danar, seu mané curim curim Oi gente, sou eu, o maluco da cozinha Você já provou um delicioso, mas muito delicioso, bem delicioso, muito delicioso Joelho de porco Hã? Já provaste? Um delicioso joelho de porco Olha que beldade Olha que maravilha E é baratíssimo pra fazer isso Baratinha é uma delícia, combina com tudo Com batata, com cebola Vai com tudo isso aqui, com mandioquinha Então, hum, delícia Então, vamos fazer hoje esse delicioso joelho de porco? Vamos lá? Vem comigo O maluco da cozinha te convida pra mais essa viagem gastronômica Vem comigo Então, nobres amigos e amigas, companheiros de longe e de perto Toda gente que esteja agora vendo o nosso canal Obrigadão pela companhia de vocês Gente, logo de cara, vai lá e dá um like pra gente lá Pra ajudar o nosso canalzinho, ok? Dá um like, uma ideia, uma compartilhada, um comentáriozinho Ajuda nós lá Mas, vamos ao que interessa? Vamos fazer joelho de porco Uma delícia e bem baratinho Mas bem baratinho mesmo Você quer ter uma ideia? Aqui, ó Eu tenho dois quilos de joelho de porco Que já comprei assim, cortadinho, bonitinho, bonitinho assim, certo? Eu comprei lá e mandei o cara cortar na hora, ok? E daí, sabe quanto eu gastei aqui em dois quilos de joelho de porco? Ó Olha que bonito, ó Né? Ó Dois quilos de joelho de porco, bem bonitinho assim Nove reais o quilo Deu dezoito reais aqui, ó Dezoito reais, dois quilômetros de joelho de porco E isso cozinha muito rápido É uma delícia por isso Ele cozinha muito rápido Mas agora eu vou apresentar os ingredientes Para a gente fazer esse bem delicioso, né? Dois tomates grandes picados bem rusticamente Dois tomates grandes picados rusticamente Uma cebola inteira picada bem grosso também Salsinha e cebolinha que a gente vai colocando só nós finalmente Um pouquinho de bacon picado bem miudinho Para garantir um sabor defumado Oito dentes de alho bem picadinho E também pimenta dedo de menina Porque dedo de moça está difícil de achar Pimenta dedo de menina, tá? Vamos também botar umas folhinhas de louro Ok? Se você quiser Esse aqui é opcional, ó Temperinho, sabor do nordeste Que você encontra no mercado E aqui o bendito sal Que é a gosto Cada um usa do seu jeito, ok? Bom Isso aqui o cara serrou lá no açougue para mim Serrou, daí ficou cheio de farelo de osso Então já vou te dizer, né? Pega isso Traz lá do açougue Passa na água corrente Para tirar os farelinhos de osso que fica Mas não é só tirar os farelinhos de osso não Calma lá Vou te mostrar uma coisa Mostrar tem aí Ó Aqui eu fervi uma água Para a gente dar mal um banho nesse porco Para o porco ficar limpinho, né? Vamos dar um banho no porco Um banho de água fervendo no porquinho Deixa na água fervendo aqui uns minutinhos Depois corre a água Aqui, ó Está na água fervendo aqui, fumaciano Tá? Entendeu? Então esse joelhinho de porco Você pede para cortar Mas aí quando chegar Já passa na água corrente Para tirar os farelinhos de osso que fica Fica muito farelinho de osso Tá? E depois Dá um banho de água fervendo nele Para o bicho ficar bem limpinho, né? Não é porque é porco que tem que ser porco, né? Certo? Enquanto ele fica de água fervendo Nessa panelona bonita aqui, ó Né? Quando eu ficar rico Eu vou ter outra mais bonita ainda Que vocês vão encher esse vídeo de like Daí eu vou ficar rico Vou ganhar milhões, né? Não é coisa que mal menos O que é que nós pôs aqui de óleo? Não precisa muito óleo não Meia xícara de óleo Meia xícara de óleo aqui O que é que nós vamos botar aqui agora? O bacon Entendeu? Esse bacon vai acompanhar o cozimento Certo? Bom Agora O que é que nós vamos fazer? Deixar esse aqui fritar um pouquinho Enquanto a gente escorre aqui O nosso porco que tá Tomando banho aqui na sauna Porquinho tá na sauna O que é que nós vamos fazer? Já tiramos o porco da sauna Agora nós vamos botar esses pedacinhos de porco aqui Na panela que ficou bem Gente, isso é uma delícia muito deliciosa Mas o que eu gosto mesmo é do preço Dezoito reais Dois quilos de joelhinho do porco Tomara que os açougueiros não ouçam eu falando que tá barato Então vocês vão aumentar o preço, né? E esse aqui não precisa ficar deixando dourar não Vai botar aqui E já bota pra cozinhar Vinte, vinte e cinco minutos Ele tá cozido Certo? E daí A gente vai preparar o tempero Isso aqui separado E depois E depois a gente junta o tempero ali E aí deixa ferver De estampar Ok? Ok? Dá uma vontade de meter a mão aqui Mas eu quero ser chique Quando a gente tá chique A gente enfia o mãozão e tudo, né? Eu evite ficar colocando a mão nos alimentos Se eu puder eu manipulo tudo com gato Sou bem exibido Bom Nosso porquinho tá aqui Certo? Aqui nessa hora a opção é sua De colocar sal ou não Eu uso o mínimo de sal em tudo Então eu vou colocar aqui um dedinho de sal só Um dedinho de sal Só pra dizer que não tem E aí Nós vamos botar ali o que? Já vou mostrar O que que nós vamos botar ali Ó Uma xícara de água Duas xícaras de água E tá bom demais Agora nós vamos tampar E deixar ferver Beleza? Agora eu preciso de alguém Pra me falar onde é que tá a tampa Não é que eu achei? Então o porquinho vai ficar aqui Exatamente uns 20, 25 minutos E nós vamos espiar ele Enquanto isso Eu já fiz um arrozinho aqui De qualquer jeito Você já viu arrozinho de qualquer jeito? Esse aqui que eu fiz Certo? Então Agora Vamos botar aqui uma outra panela Panela? Cadê a outra panela? Como é que você chama isso? A outra panela mesmo? Então tá Ó Aqui nós vamos acender esse fogo O fogo acendeu bonitinho Nós vamos botar aqui um tiquinho de óleo Não muito óleo Certo? O que é que nós vamos botar aqui agora? Ó Ó o óleo com a pimentinha Pode ir aqui? Pode Essa cebola picada grossona? Pode Esse tomate aqui picado grossão? Pode Já vou te explicar por que Isso aqui nós vai deixar Derreter bonitinho Que isso aqui é um molho gostoso Delicioso Saboroso Que vai ser bem temperado Pra depois a gente acrescentar ali No joelhinho do porco Beleza? Então agora É só agarrar essas coisinhas Chegar agora E eu volto mostrar pra vocês Olha o nosso molho Que legal que ficou o nosso molho Aqui agora Você vem com aquele temperinho do Nordeste Bota aqui sem dó Entendeu? Mas aí na minha opinião Não põe sal mais não Porque o sal costuma Amargar tudo Eu não gosto de sal não Sal é o evento O que mais que nós vamos botar aqui? As folhinhas de louro Isso Já derrudei todas as folhinhas de louro aqui Eita Na minha idade, hein? Ó o fogão Eu lavei faz seis meses Então tá lindo Ok? Folhinha de louro aqui Gente, aí deixa eu ferver mais um bocadinho aqui esse molho Né? E esse molho depois nós vamos botar pro rio ali do nosso pé de porco O joelho de porco Entendeu? Deixa o nosso molhinho aqui Acabar de arredondar aqui direitinho Ok? Já se passaram 25 minutinhos Né? Só o nosso molho tá aqui Eu já vou desligar esse molho Não precisa mais nada nesse molho E vou abrir aqui E vou abrir aqui o nosso joelho de porco Que tá aqui cozinhando já há 25 minutinhos Né? Vou abrir ele pra ver como é que tá Agora é a hora da cheadinha chata, né? Vou ensinar uma coisinha pra vocês Posso ensinar uma coisinha pra vocês? Tudo depende de eu achar um garfo Quem tem um garfo pra me emprestar Tá vendo aqui a panela cheia de pressão? Não vai não pôr debaixo d'água não Certo? Você vai pegar, ó Põe uma canequinha em cima dela aqui E põe um garfo assim, ó Nada de espirradeira nas suas paredes Certo? Aí você deixa ela ir chorando sozinha Aí ó Tá protegido aí, ó Não vai ficar fazendo aquela espirradeira Certo? Então, pessoal Nosso joelhinho de porco 25 minutos da pressão, ó Tá cozido Cozido firminho Não tá desmanchando Certo? O que que nós vamos fazer agora? Novamente Acendemos o fogo, ó Certo? Tá no fogo E agora é a hora de fazer O cinalmente O que que é o cinalmente? Ó o nosso super molho aqui Delicioso Que nós vamos derramar aqui Por riba dele Esse molho delicioso aqui Certo? Nosso molho foi por riba dele ali Delicioso O que que falta fazer agora então? Se você quiser bem mais líquido, né Bota um bocadinho de água aqui E deixa isso aqui ferver bonitinho Certo? Agora se nesse ponto aqui Que ele já tá cozido Você já pôs o molho Tudo aqui Belezinha É a hora de você decidir Se quer ele mais salgado Sem sal Com menos sal É a hora de você decidir Que sabor que ele deve ter Por exemplo Aqui agora Vou botar uma gotícula Né Uma dosezinha de Cachaça Vamos pôr um pouquinho De cachaça aí nele Afinal, né O porquinho tem que ter Um gostinho de cachaça É nada Cachaça dá um saborzinho Meio adocicado Pro nosso porquinho Então eu vou tomar Uma dosezinha E eu vou dar uma dosezinha Pro porco Certo? Pro outro porco, né Ó Uma dosezinha de cachaça E deixa isso aí ferver Agora à vontade Agora é hora de deixar Mais uns 10 minutos Até ferver Ferveu bonito E é hora de finalizar a coisa Outra coisa Ninguém me viu botar aqui Pimenta do reino Porque não sou fã De pimenta do reino Também não, tá Deveria pôr Mas eu não gosto Não gosto Porque eu sei Que aquele pozinho Lá, pimenta Ela gruda Nas tripas da gente Então eu não sou fã De pimenta do reino Por isso Certo? Tá vendo aqui Nossa salsinha e cebolinha Agora é hora Põe aqui pro ribo Aqui Salsinha e cebolinha E deixa isso aí ferver Ferveu bonitinho 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 É desligar E pronto Tá feito O nosso pezinho de porco Pezinho de porco não Joelho de porco Que porcaria Deixa isso aqui Ferver bonitinho Então gente Fiz uma geralzinha Aqui ó Limpezinha Pra mostrar pra vocês O nosso joelhinho de porco Já prontinho Aqui ó Que beldário Tirei um pouquinho Da panela Que tava muito Só pra poder mostrar Pra vocês melhor Ficou lindo Aqui você pode acrescentar Mais algumas coisas Do seu gosto Ok? Olha aqui o nosso prato Aqui com o nosso joelhinho De porco Coisa linda demais Coisa deliciosa Certo? Vamos recapitular? Vamos né? Nessa brincadeirinha Aqui nós gastamos Dois quilinhos De joelho de porco Custou Dezoito reais Os dois quilos Dois quilos Custou Dezoito reais Aí foi tomate Foi cebola Foi louro Foi cheiro verde Enfim Tudo que você achar de bom Ok? Se você gostou Do nosso prato Achou bonito Achou feio Achou esquisito Mete o dedo Lá nos comentários Lá e diz o que você achou Ok? Obrigadão gente Um abração pra todo mundo Mas olha que beldário Tchau 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 Tchau